As filas e o trânsito nas imediações do porto são problemas antigos aqui em Itajaí. Questão de trânsito. Além de complicar o tráfego nas vias, a situação também prejudica os caminhoneiros que ficam horas e horas e horas esperando, aguardando para fazer o descarregamento no terminal. A nossa equipe esteve por lá no fim da tarde desta terça-feira e mostra a situação. Acompanhe. Filas por todos os lados. Quem passou pelas imediações do porto de Itajaí precisou ter um pouco de paciência. O fluxo de caminhões aguardando para descarregar foi intenso. O porto de Itajaí estava alotado. A situação é desesperadora. Nós já tivemos reunião com o prefeito, com a PM Porto, a autarquia do próprio Porto, e ninguém resolve nada. Então, o transportador, ele de alguma forma, ele vai ter que fazer alguma coisa. Quer dizer, parar toda a atividade, sei lá, não seria a solução. Vocês podem ver a fila dos caminhões chega a ser quilométrica. Tem caminhões dos dois lados. E caminhoneiros que chegaram aqui pela manhã e nem sabem que horas vão retornar para descarregar. Estou desde manhã, desde as sete da manhã. E aí tem previsão de horário para descarregar? Não tem nada até agora. Não sabemos que hora descarrega, para onde vai, não sabemos nada. Fácil. A entrega eu acabei, mas o problema é o trânsito agora. Até que eu chegue em casa vai demorar. Mesmo com os agentes da Codetran controlando o trânsito nas imediações, a fila era inevitável. Agora é só aguardar, mas que nem hoje ainda eles abrem sessão. Vai até mais tarde, só que até que horas? Isso era das duas às três, era para ser o agendamento normal. Imagina sair daqui que horas? Sete, oito horas. Só que nós não temos mais nada que fazer. É uma questão histórica aqui na cidade. Nós conversamos com o diretor, superintendente da IPM Terminals, que opera no porto de Itajaí. Ele comentou sobre os desafios que é manter o serviço na cidade e explicou o que colaborou para as filas de ontem. Veja. Ontem a gente teve uma operação de um navio de carros que descarregou mil carros aproximadamente. Então acabou impactando um pouquinho. Um pouquinho não, vamos ser transparentes. Impactou bastante no fluxo e a gente teve alguns atrasos importantes, mas que a gente conseguiu contornar durante o dia. Hoje o dia já está mais tranquilo. A gente tem, obviamente, trabalhado de forma muito integrada junto ao CODETRAN, junto aos caminhoneiros. Nós temos um canal direto com todos os sindicatos, sejam do Sintracom ou dos caminhoneiros autônomos. E quando acontece pontualmente essas filas, nós tentamos, obviamente, minimizar o impacto. A gente vive num porto no meio da cidade. A gente costuma dizer que não é uma cidade que tem um porto, é um porto que tem uma cidade. E nós temos dificuldade de áreas, dificuldades de acesso. O que a gente tenta, obviamente, é postergar os horários e comunicar, não venha no teu horário, venha no horário seguinte. A gente não saia do teu terminal onde você está. Se você puder ficar em algum estacionamento, fique. Se você puder ficar até mesmo perto da sua casa, porque está em algum momento perto de casa, fique em casa. E essa é a nossa forma de comunicação com eles. E hoje todo mundo usa o WhatsApp, né? Então a gente tem um grupo onde está todo mundo integrado nesse grupo. E a gente tenta, obviamente, de forma proativa, centralizar as comunicações nesse grupo. E a comunidade portuária, os caminhoneiros são peças fundamentais. Tem todo o nosso respeito e tem todo o nosso compromisso de melhorar sempre o nível de serviço para eles. É, inclusive, essa situação esbarra na tão aguardada via portuária, que é um sonho para todo itajaiense. No fim de novembro, nós mostramos aqui no BG que o município recebeu o projeto executivo por parte do DENIT para poder licitar o trecho de 800 metros até a Reinalt-Mitaus. Isso porque o governo federal não colocava a via portuária entre as prioridades e nem tinha a previsão de quando faria o restante da obra. É um sonho antigo isso, né? E acaba inviabilizando o comércio, o centro da cidade, o acesso ao centro da cidade. Como vemos aí, aqui na região, essa sim é uma prioridade. Além de solucionar esses transtornos que fazem parte da rotina dos motoristas e também dos moradores da região, essa obra também vai deixar o trânsito mais seguro, mais tranquilo, mais rápido, mais dinâmico. E com a conclusão dessa obra, que não é do projeto original, que era o tão sonhado pelo município, os caminhões serão retirados da Reinalt-Mitausen. Agora, uma vez que o atendimento e também a demora no atendimento e retirada de carros que estavam chegando aqui na nossa região, no porto de Itajaí, foi um dos motivos dessa grande movimentação que nós acompanhamos nas imagens aqui do BG, a gente quer saber, será que mesmo com a via portuária, se tiver demora no atendimento lá no porto, essas filas não vão continuar aqui na nossa região? E você que é impactado todos os dias por essa questão, quando na pontualidade tem filas em frente ao posto, você precisa ir ao trabalho, ir ao médico, né? Há quantos anos tem se falado? 17 anos? 7 anos que se fala numa via portuária? A cidade cresceu, a proporção habitacional, a frota de veículos em Itajaí já ultrapassa 150 mil carros registrados aqui, fora aqueles que vêm de outras localidades e também os caminhões que circulam, que são, segundo as informações do trânsito aqui do município, cerca de mil caminhões por dia de outras localidades que circulam aqui no município. Tudo isso impacta a mobilidade e automaticamente a população é prejudicada.